Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do nosso canal. Primeiramente, eu queria deixar público aqui a minha geração por tudo que o senhor vem fazendo pelo país, pelo Brasil, porque muita gente ainda não entendeu aonde nós estamos sentidos, mas eu acho que com o passar dos anos, as pessoas, essa história vai ficar escrita e os heróis dessa história virão à tona. E o senhor com certeza será um deles, não tenha dúvida disso, por tudo que o senhor vem desenvolvendo pelo Brasil e pelo risco que o senhor vem também correndo por estar nessa trincheira. Bom, diante de todo esse cenário que nós estamos assistindo dentro do Brasil, qual é a dificuldade maior, não só em relação ao Congresso, em relação aos três poderes que estão assim desalinhados, mas também essa comunicação com o povo para entender realmente, de fato, o que está acontecendo no Brasil e o quão perigoso é se isso continuar adiante. Karina, agradeço as suas palavras. Eu quero dizer o seguinte, que embora o silêncio da grande imprensa, da imprensa TV aberta e jornais que apoiam o governo e apoiam as ações do STF, eu creio que a população brasileira está suficientemente esclarecida com relação ao que está acontecendo. Você conversar em qualquer padaria, em uma borracharia, em qualquer lugar, a pessoa vai dizer, olha, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não está correto. E falam palavras, eu tenho ouvido infelizmente, palavras horríveis acerca de alguns senhores ministros do STF. Então, a população está consciente de que o Supremo Tribunal Federal necessita ter um freio, necessita ter um limite, porque quando a Constituição foi feita em 88, a sua concepção é perfeita, porque ali previa ou está escrito a independência e o judiciário só julgando. Mas quando o judiciário passou a ser um tribunal político, a ser um ente político, isso confirmado, dito pelo próprio atual presidente, o ministro Barroso, de que adquiriu poder político, o tribunal entrou nas entranhas da política. Não só para desfazer a vontade do povo, que é suspendendo ou tornando inaplicável normas escritas pelo Congresso Nacional, portanto, a vontade do povo, mas entrando na própria governança. Quando nós vemos ministros determinando quantos bombeiros têm que combater incêndio, isso é só mais um dos escândalos da atuação indevida do Supremo Tribunal Federal. O ideal, nós termos ações como essas que aconteceram ontem na Câmara, não, não seria necessária. Não seria necessária se o Supremo tivesse cumprido o seu papel. Mas quando não cumpre o seu papel, o Congresso tem que intervir. E a aprovação da PEC 8, que já veio aprovada do Senado, limitando decisões monocráticas, necessária. A aprovação da PEC, com a possibilidade de suspender decisões que invadam a competência do Supremo Tribunal Federal. Eu vi vocês colocando a matéria do jornalista falando que é o novo AI-6. Não, o AI-6 está sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal quando desfaz a vontade do povo manifestada através do Congresso Nacional. Então, eu quero louvar, parabenizar a Câmara na Comissão de Constituição e Justiça, especialmente a deputada Carolina de Toni, que teve a coragem de bancar e colocar essas pautas, e a todos os deputados que aprovaram os quatro itens ontem lá na CCJ da Câmara. Mas o nosso problema continua no Senado Federal. Continua no Senado Federal e na paralisação, infelizmente, que nós tivemos na nossa causa principal. Nós temos duas causas principais. A primeira é tirar Alexandre de Moraes, porque, evidentemente, ele não é um juiz, ele é um abusador. Ele é um criminoso abusador, que não cumpre a Constituição. Essa é a primeira. Junto, a anistia para todas essas pessoas do 8 de janeiro. E uma pauta que ninguém fala, mas eu vou falar em todas as oportunidades, é a contagem pública dos votos. Enquanto nós não tivermos contagem pública dos votos, nós não teremos paz na nação. Então, é incrível, não é? Eu estou defendendo que a legislação eleitoral brasileira se equipara à legislação da Venezuela, onde lá teve a contagem pública dos votos. Não foi acatada pelo ditador, mas houve a possibilidade da conferência dos votos. Não. A presidente do STF disse que a urna, a gente não pode mais nem falar essa palavra, é inquestionável. Como? Dependendo de cada pessoa. Sou até Deus as pessoas questionam, mas a urna é inquestionável. Então, eu vejo com muita preocupação e nós perdemos um mês, infelizmente, da nossa pauta principal. Adrilis, você está mutado. Espera aí. Pode ir. Você se mutou. Você se mutou, Adrilis. É que o Adrilis fala muito. Ele se mutou e esqueceu que se mutou. Claro isso. Desembargador, a gente acabou de falar sobre a possibilidade do Alexandre do STF limitar e proibir uma limitação dos abusos do STF. Ou seja, parece que é uma coisa tautológica. O STF, o Legislativo tenta dirimir o autoritarismo do STF, mas tem que falar, olha, essa matéria é nossa. Então, a gente vai legislar assim e a gente não está nem aí para vocês. O senhor falou de uma ordem de prioridades aí. O impeachment, a contagem pública dos votos e a anistia. A anistia também já foi ameaçada de ser extinta se ela for colocada no Legislativo e for barrada pelo STF, pelos próprios ministros. Quem decide o que é constitucional são nós. Você não acha que a gente deveria centrar esforços e prioridade na pauta do impeachment? Porque esse impeachment do Alexandre de Moraes, o ministro, como o senhor mesmo disse, que é um abusador, não causaria um constrangimento e um freio de arrumação para o autoritarismo dos outros? Porque a gente fica pensando o seguinte, tudo que é feito no Legislativo, ah, vai votar a anistia, aí chega no STF e eles vão barrar. Ah, vai votar a contagem pública dos votos, ah, chega no STF e eles vão barrar. Quem manda no país hoje está muito claro. É o STF. Faz e desfaz, abusa, desabusa, contraria, censura, prende, massacra, arranca dinheiro, não adianta o Legislativo fazer nada. O senhor não acha que a prioridade tem que ser praticamente nesse momento exclusiva para o impeachment do Alexandre de Moraes para que venham as outras reformas e as outras construções do Legislativo e da sociedade civil? Está perfeito, Andriles. O ministro Toffoli disse há um tempo atrás que o STF, além de ser o poder moderador, ele foi para a Constituição de 1824, lá do rei, do império, e ele disse também que o STF é o editor do Brasil. Ou seja, o STF é o editor. O que ele fala está resolvido. Seria normal se nós estivéssemos dentro de uma serenidade do Poder Judiciário que nós não temos. A questão do ministro Alexandre de Moraes está nas mãos do Senado Federal. Houve aquele movimento todo sobre o boicote ao partido PSD, que tem um maior número de senadores e é quem está impedindo o andamento do processo de impeachment lá no Senado Federal, mas o que resultou da eleição. Embora, numericamente, o partido PSD saiu com o maior número de prefeituras. Então, eles se sentiram fortalecidos. Então, eu já disse e repito, eu estou acompanhando essa semana aqui em Brasília, está terminando já. Na próxima semana, eu vou ter um pequeno descanso, mas eu quero ver o que o Congresso vai fazer na próxima semana. Meus amigos, se não tiver uma ação efetiva do Senado Federal, a única solução para esse país é uma paralisação nacional. É uma paralisação nacional. Só assim o Congresso Nacional vai entender que tem que agir contra os abusos de poder do Supremo Tribunal Federal. E os senhores ministros do STF vão entender que a população realmente está contra o arbítrio que eles têm praticado há muito tempo. É o arbítrio junto com a vaidade. Tudo eles se manifestam, tudo eles dão opinião, e isso confunde a opinião pública. Agora, o outro lado, Adrílis, é que os parlamentares, eu já disse isso, eu estou sendo repetitivo, tem uma parceria, uma amizade tão grande entre esses ministros. Eu fiquei, por exemplo, dos políticos com os ministros. Eu fiquei estarrecido, acho que foi o Alando Santos que falou isso, que no dia 7 de setembro, Marcão, naquela manifestação que teve em São Paulo, que o governador de São Paulo teria jantado com o ministro Alexandre Moraes. Então, veja, os sinais ficam trocados. As pessoas que têm liderança política do Brasil não estão se manifestando veementemente. O presidente Bolsonaro, agora, no dia 7 de setembro, ele disse claramente, eu quero o impeachment de Alexandre Moraes. Para mim, foi uma surpresa positiva. Mas o governador não disse. Não, não disse, não disse, não disse. E nós perdemos, o Marco, eu estou no sistema para falar isso, a manifestação do 7 de setembro foi perdida, porque um dos organizadores da manifestação não falou mais de Alexandre de Moraes, tratou de cuidar da eleição de São Paulo sem ele ser o protagonista. É o ex-pastor, Silas Malafaia. É o ex-pastor. Eu tenho tratado como ex-pastor, as pessoas têm demais paixão, você é pastor também, falando, eu falo, porque o pastor tem que falar de Cristo, ele tem que plantar a paz. mas quando alguém planta o ódio e tem vingança em seu coração, não pode ser considerado um pastor. Perfeito, Sebastião. Vou jogar para o Bertorelli, tem uma perguntinha final para o Sebastião Coelho, Bertorelli? Tenho sim, tenho sim, assim como a Karina, fica aqui o meu registro, o meu elogio ao senhor, a sua coragem de botar o dedo na ferida, mesmo estando aí, na minha sincera opinião, mesmo estando correndo um risco seríssimo estando no Brasil. Então, fica aí, primeiramente, meus parabéns à sua coragem, à sua determinação de não abandonar o Brasil, sempre aí com a sua opinião técnica, muito bem embasada e muito bem ponderada. Com base nessa sua opinião técnica, e eu sei que muito bem embasada, o senhor é um erudito, principalmente nessa área do direito, eu pergunto ao senhor que leis ou tratados internacionais que já foram violados especificamente pelo Alexandre de Moraes, seja na área de direitos humanos, prisões ilegais ou cerceamento de liberdade de expressão, o senhor poderia citar uma ou duas que foram já violadas pelo Alexandre de Moraes e já seriam suficientes para embasar o impeachment dele? Obrigado pelas suas palavras, Betorelli. Eu cito o pacto de São José da Costa Rica, e quem mais tem feito uma ação tem sido o doutor Paulo Farias, o advogado de Daniel Silveira. Esteve lá recentemente, protocolou a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes por violação dos direitos humanos. O que o ministro Alexandre de Moraes faz, Betorelli, é inaceitável. Eu converso muito com os juízes. Claro que o juiz não pode vir a público e dar opinião, senão ele responde em processo. Eu mesmo, fora da justiça, estou respondendo em processo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele abusou em todos os sentidos em relação aos direitos humanos. Ele abusa em relação à lei de abuso de autoridade. Ele abusa com relação à lei de tortura. Ele abusa com relação à lei do Estatuto da UAB, porque não cuida, não respeita as prerrogativas dos advogados. E quando ele não respeita a prerrogativa do advogado, ele cerceia a defesa e, portanto, fica prejudicada a parte que está sendo julgada. Embora aqueles processos lá no STF sejam cartas marcadas. Ali não são julgamentos. Ali são carimbos dizendo olha, vai ser isso daqui e acabou. Então, quando eu falo que a anistia é uma pauta necessária, porque nós temos mais de duas mil pessoas sofrendo. Algumas na prisão, outras vão ser colocadas na prisão porque estão soltos. Transitou e julgado, vai ser colocado na prisão. Morte dentro da prisão, como aconteceu com o Clezão. Outros que morreram por conta de tornozoleira eletrônica fazendo trabalhos incompatíveis com a sua atividade para tentar a sobrevivência. Famílias morrendo, necessitando de auxílio até para comida porque o provedor da casa não poderia. Então, o senhor Alexandre Moraes é um escárnio para a justiça brasileira. É um escárnio. Então, quando eu vejo que falam dessa amizade toda do governador de São Paulo com o Alexandre Moraes, eu me preocupo porque eu fiz um videozinho outro dia, um domingo, foi uma inspiração divina que é um videozinho bem curto. Eu botei, olha, se você é amigo de alguém que é amigo do teu inimigo, tome cuidado que você vai ser traído. Então, quando eu vejo essas amizades todas com pessoas que são amigas do Alexandre Moraes, como é que nós vamos confiar nessas pessoas? Não tem como. E para trazer uma tranquilidade, Bertorelli, você falou sobre questão de processo. Eu estou processado no Conselho Nacional de Justiça porque o corrigidor da época quer apurar a minha atividade pessoal depois que eu aposentei. Mas eu tenho uma boa notícia até para dizer para a população, eu sempre achei que eu estava investigado, embora sem causa, mas não necessita de causa, né, Marco Antônio? Mas no meu processo lá, o procurador, o subprocurador-geral da República, o doutor Adonis, que atua no caso, perguntou por ofício a Alexandre de Moraes se eu estou investigado no 8 de janeiro. E ele respondeu agora dia 13, doutor Edson, foi, né? Agora dia 13? Eita, que nome? Dia 13 e meio. Ele respondeu que eu não sou investigado por conta do 8 de janeiro. E seria, sim, o supra-sumo do absurdo, né? Mas pelo menos é uma boa notícia, né, para aquelas pessoas que se preocupam com alguma ação arbitrária contra a minha pessoa. claro, que sempre pode criar uma outra. Eu dizer aqui que ele é um criminoso já é um motivo não dele, mas de algum filhote que ele tem os seguidores, hein? Eles têm os seguidores. O bem tem os seguidores e o mal tem os seguidores. E o Alexandre de Moraes tem os seus seguidores como nós vimos. É isso aí, pessoal. O cenário caótico, né, e a única saída que a gente tem para libertar o Brasil dessa porcaria que está aí, né? tudo isso que está acontecendo com o nosso país é apenas essa, né? O povo, se nada acontecer, o povo vai ter que fazer o seu papel. É um papel árduo, doloroso, né, de ter que parar tudo, cara. Se o povo tiver que fazer isso aí, é um papel muito, muito difícil mesmo. árduo, colorido, e a gente, infelizmente, vai ter que fazer isso. Muita gente vai perder isso aqui, né? Principalmente caminhoneiros. Eu acho que a gente pode chegar a esse nível aí, né? Esperamos que não precise, que os caras atendam lá o pedido da população, mas podemos chegar a esse nível aí. Paquetá é convocado para depor na CPI das apostas esportivas. Cara, estava acompanhando alguns vídeos do cara denunciando lá. Obviamente, é um cara anônimo, não tem provas e tal, né? Nunca ouvi falar naquele cara lá, mas é algo a ser debatido, né? A gente precisa ver se realmente isso é verdade, que o cara é um cara desses esquemas aí, todo mundo sabe que ele é, né? Ele é o tal do rei do rebaixamento, o nome do cara. Então, ele deve saber muita coisa, deve ter muita informação, foi o que ele falou. E aí, diz que tem muita maracotaia, diz ele que tem até políticos envolvidos nessa situação. Vamos ver até onde que vai essa CPI aí, né? STF, julgações sobre o fechamento de manicômios judiciários. Partido Novo entra com a ação contra o novo benefício da AGU. Candidato à Prefeitura eu comemoro a vitória antes da hora e na sequência é derrotado. Caramba! Isso aqui a gente já viu de muitos. Ah, lembrando, né? Lembrando agora que agora que eu lembrei nas pesquisas, pesquisas aqui de Cuiabá, estava dando um cara aí em primeiro, primeiro turno. de repente, já estava até comemorando também, mas você sabe como é que funciona, né? Aí quando fomos ver o cara não saiu nem na foto. O cara não saiu nem na foto, meus amigos. O cara estava ganhando em primeiro nas pesquisas. Ele foi, tirou a foto, falou, cadê o fulano que estava ganhando? Não saiu. Não foi nem para o segundo turno, né? É por isso que eu já estava indignado, né? Alguns vídeos eu até postei aqui, falei, não, eu não acredito que o povo cuiabano de direita vai fazer esse tipo de aposta, né? Não estava acreditando, mas ainda bem que o povo acordou e eu acho que o Abílio vai ganhar aqui, está bem na frente. TCU não vê irregularidade e aprova acordo entre governo e ambar energia quem jura que eles vão ver? Não vai ver, gente, não tem como eles ver, né? Com vídeo de refugiados na Argentina, Bolsonaro pede anistia a condenados pelo 8 de janeiro. É, gente, essa anistia não vai vir com amor, né? Com esse amor aí. Depido, não sei o que, aprovação, aprova aqui, eles derrubam ali, então vai ter que ser na batalha mesmo, senão não vai, né? Justiça Eleitoral manda bolos retirado das redes sociais vídeo contra anúncios. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vamos ver o que nós teremos aí mais notícias mais pra frente, mas até agora eu estou sentindo a falta aí do jornalista Green, né? As eleições já passaram, ele disse que tinha muito mais coisa e até agora ele não postou mais nada. O que é isso? Vamos aí. Aguardo. Vamos lá.